Você sabe o que é consultoria de imagem e estilo? Pra que que serve? Como isso pode lhe ajudar na escolha das suas roupas, né? E cuidados com a sua imagem profissional e pessoal? Se você não sabe, nós vamos conferir agora. Veja aí. E hoje o nosso bate-papo dessa tarde vai ser com a consultora de imagem e estilo, a Catherine Dallacosta. Ela vai explicar um pouquinho mais pra gente com relação de como funciona a consultoria. Enfim, ela já passou várias dicas de moda pra gente. Mas hoje em específico ela vai falar sobre a consultoria. Tudo bem? Que é boa tarde. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo dicas, principalmente hoje, falando sobre o meu trabalho. Obrigada por aceitar o nosso convite. Também sempre vão ter você aqui no Vermais. Obrigada. Então, Caca, quer que você fale um pouquinho pra gente o que é a tal da consultoria de imagem e estilo? A consultoria é um processo com base no autoconhecimento. Então, são média de quatro encontros, onde a mulher vai estar se conhecendo melhor pra elevar a sua autoestima. Muito se fala, né? Eleva a sua autoestima, você tem que investir em você, mas ninguém passa a receita. E na consultoria de imagem a gente vai estar se conhecendo. Tem como a gente amar quem a gente não conhece? Não. Então, primeiro a gente precisa se conhecer. Saber o que funciona pra você, a questão do estilo, a questão do seu formato físico, o rosto. Vamos pro armário da pessoa, vamos fazer a parte de compras, de prática, montamos o luxo. Então, é bem completo. E que as mulheres chegam com muitas, sim, uma falsa impressão da consultoria de imagem e estilo, ou até com certo receio, medo também? Muito. Elas têm, muitas vezes, o receio que eu vou entrar no armário delas, vou tirar tudo, vou falar, fulano, isso aqui nada a ver. Ou ao contrário também, né? Então, tem aqueles mitos que falamos, né? Mas não, é um processo onde a última palavra é sempre da pessoa, tá? Então, em nenhum momento eu vou arrancar as suas coisas, ou criticar, tá errado? Não. Eu falo também que a mulherada também tem receio quando que chega, com que roupa eu vou, o que ela vai falar. Em nenhum momento é julgado. Porque se você está indo até lá, é porque você não sabe, porque você vai aprender. Depois, a consultoria aí eu pego no pé. E pega mesmo, gente. Mas, no caso, a gente pode falar que a consultoria de imagem e estilo também serve para a lojista e para os empresários também? Com certeza. Principalmente se esses lojistas vão atender as minhas clientes. Porque elas já vão chegar sabendo combinar cores, estampas, elas sabem o que funciona para o corpo delas, para o estilo delas, o que elas querem. Então, eu falo que aquela frase, ai, ficou linda em você, já não vende mais. Principalmente porque o consumidor, hoje em dia, as consumidoras, elas estão se atualizando cada vez mais. E o comércio precisa se atualizar e acompanhar todo esse processo, esse novo comportamento de consumo. E que a gente pode falar, no caso, assim, da consultoria de imagem e estilo em específico a pessoal. Você comentou com a gente, deu os encontros, mas quero que você conta cada um como funciona, porque as mulheres ficam assim com bastante, ai, mas ela vai olhar só meu guarda-roupa? Será? Ai, mas ela vai olhar tal coisa, como que é? Então, no nosso primeiro encontro, a gente faz uma entrevista para saber quais são os seus objetivos na consultoria de imagem. O que te fez buscar a consultoria? É autoestima? É a dificuldade de roupas para trabalhar? É em casa? É questão de objetivos? De, às vezes, arrumar um companheiro, uma companheira? Enfim, tudo relacionado à imagem em si. Quando a gente fala de imagem, também não é só roupa, né? Desde a maquiagem, o cabelo, o calçado, postura e tudo mais. Depois dessa entrevista, a gente faz uma análise de estilo pessoal, para saber qual é o estilo que predomina. E o biotipo físico, o formato do seu corpo, que peças que favorecem o seu formato, para disfarçar aquilo que você não gosta, trazer atenção para as partes que você mais gosta. Formato de rosto também, para saber formato de óculos, formato de acessórios. Isso no primeiro encontro. Aí, no segundo, a gente vai para a parte de cores. Onde que você faz a análise, onde eu aproximo os tecidos do rosto. Ela vai sair com uma cartela, sabendo combinar cores e estampas, as cores que favorecem. E no terceiro encontro, aí, nós vamos no armário. Então, perceba que a gente já tem toda aquela base de autoconhecimento. Sabemos o estilo, o formato do corpo, a cartela. Aí, a gente vai para o seu armário. Já dá tempo também dela dar uma tirada daquilo que ela viu, que já não faz sentido, para aproveitar melhor o nosso encontro, tá? É média de duas horas, mais ou menos, cada encontro. E na parte do Closet Detox, a gente vai tirar as peças que estão atrapalhando, deixar somente as peças ativas, que ela realmente use de acordo com o nosso objetivo de imagem. E aí, eu vou montar looks com as roupas dela. Com as roupas que ela tem, com os calçados que ela tem, para apresentar no nosso último encontro, que é o quarto encontro. Apresenta o lookbook, a mulherada já fica louca em entender as possibilidades que ela tinha parada dentro do armário. E aí, a gente vai para a compra, que dela já está menos emocionada, né? Não está querendo louca para comprar, porque viu que ela tem bastante roupa. Ela só precisava saber usar. Então, nessa etapa, ela aprende estratégias de compra. Não precisa necessariamente comprar, tá? Então, ela vai aprender estratégias para fazer compras assertivas. E no final, também recebe um dossiê de tudo que foi feito. É bastante coisa, né? E legal o que é que você comentou, que é bastante coisa, bastante informação. Mas, como você falou, é cada encontro. Então, para a mulher absorver bem, perguntar as dúvidas que tem também. Porque vai surgindo. Às vezes, ela... Ai, mas tal coisa, tal coisa. Enfim, cada encontro estão bem separadinhos para ela entender super bem, né, Ké? Isso. É tudo prática e teoria também. Então, fizemos a parte teórica. Você vai para a parte prática e depois você vai ficar durante aquela semana treinando. Tem tarefinhas de casa. No outro encontro, são mais informações. Por isso que não é feito tudo junto, né? Porque senão fica difícil de absorver mesmo. É tudo novo. Até com relação ao que você tem uma etapa bem legal, que é que você faz, assim, uma montagem para as mulheres fazerem também. Como se fosse, assim, um quebra-cabeça de escolher qual peça. Enfim, fica bacana ou que não fica. Daí você analisa também. Até para ela colocar em prática essa questão, né? É. É a parte prática das cores. Nem sempre a mulher tem bastante cores no armário. Já por não saber usar, ela acaba não comprando, logicamente. Então, para ela conseguir praticar, a gente tem um baralhinho com imagens ali e ela consegue montar os looks de acordo com o que ela aprendeu sobre cores e estampas. E até essa questão, assim, surge bastante dúvida, né? Até quando eu fui fazer também, gente, fiquei naquela... Ai, mas tal coisa, tal coisa. Já tinha aprendido várias coisas com a Kei aqui nas entrevistas que ela dá, aqui no Vermais também. Mas na hora da prática, a gente... Hum, pera aí que agora vamos ver, né? Para valer. A prática é essencial. E tem a parte prática comigo e depois a parte prática em casa. Que eu falo, vai me mandando no WhatsApp as suas dúvidas. Eu quero ver se você está conseguindo montar os looks. E que é com relação que a gente pode falar no caso da construção de imagem e estilo para lojistas e empresários. Como que essas etapas é um pouquinho diferente no caso da diferença da pessoal e para lojista? Sim, porque o objetivo é atender todos os estilos de mulheres. Então, vai entrar uma mulher mais romântica, vai entrar uma mais tradicional no seu comércio. E você identificar o estilo pessoal dela, te ajuda para você apresentar o produto correto para ela. E consequentemente, vai causar isso uma sintonia, uma credibilidade. Porque ela vai entender que a pessoa está entendendo o estilo dela, o que ela quer, o que ela procura. O treinamento são média de dois dias de teoria e prática também com a equipe. Elas vão aprender sobre todos os estilos, diferente da individual. Na individual, a gente vai usar o seu estilo, o seu biotipo físico, o seu objetivo com a consultoria. No lojista, são todos os estilos, todos os biotipos físicos, para eles entenderem. Ah, aquela mulher que chega lá no provador, ou olhando as peças, ah, eu tenho dificuldade com o meu quadril, eu não gosto do meu busto, quero valorizar a minha cintura ou os meus ombros. A lojista vai conseguir indicar o produto correto para aquele formato de corpo, para aquele estilo pessoal. Realmente, o objetivo é trazer um atendimento personalizado, principalmente para, por exemplo, se chega a uma cliente minha de consultoria. Pensa que chato o seu cliente sabendo mais do que você. O mínimo que se espera é que você entenda sobre o que você está vendendo. Então, as mulheres, os homens, eles já vão nesse intuito, que a pessoa que está vendendo entenda sobre isso. E que a gente pode falar assim, quando as mulheres chegam lá para fazer a consultoria, qual que são as maiores dificuldades que você percebe? Essa questão das cores, sair do preto também, que às vezes todo mundo acha que o preto é neutro, que o preto é coringa. Depois que eu fiz a consultoria, aprendi que não é não, né? Muitas vêm com medo, principalmente na parte da coloração, de, ah, ela vai tirar o preto. Gente, eu já falei, é super confortável, em nenhum momento é para te deixar triste ou desconfortável, tá? Mas você aprender a usar o preto com sabedoria e não ficar refém do preto, não ficar só no preto. Você vai poder usar o preto, mas você também vai aprender a usar outras cores, conhecer outras cores que favorecem seu tom de pele, em questão também do cabelo, enfim, você sabe que é toda a parte que envolva cores, que você coloca no corpo, é nessa parte de coloração. Então, elas têm esse receio de que eu vou tirar o preto. Não, mas você vai aprender e não vai mais ficar refém do preto. Outro medo comum é o que eu comentei, delas acharem que eu vou querer tirar todas as roupas delas, ou receio, o que ela vai achar das minhas roupas. Mas, querendo ou não, o nosso armário é algo muito íntimo, né? É só você e ele todo dia. Então, chega uma outra pessoa ali, mas só que é uma visão totalmente profissional. Em nenhum momento de julgamento, e sim de acolhimento, de entender as suas escolhas, porque você escolheu essas roupas e direcionar elas para o principal objetivo. E até para não gastar com coisas desnecessárias também, né? Porque a pessoa vai chegar com outra visão ali, olha, você tem tal peça que é igual a essa, tem tal calçado que é igual a esse também, para a pessoa, Opa, nossa, não tinha visto essa visão, não tinha percebido. E é bacana ter essa segunda opinião de outra pessoa também, né? É, eu falo que o objetivo principal da consultoria é trazer mais segurança e autoestima para a mulher e também praticidade e economia, tá? Por quê? Praticidade porque você vai estar se sentindo segura e bonita, tá? Usando as suas roupas da maneira correta e, consequentemente, você vai diminuir a sua necessidade de consumo. Porque muitas vezes a mulherada não precisa comprar roupa nova. Eu falo mulherada que normalmente elas têm um hábito maior de consumo do que os homens, né? Eu falo que a gente gira a economia mesmo, né? Então, você não precisa normalmente, assim, comprar roupa, mas usar de uma forma diferente. Aprender a usar o que você tem. Porque aí acontece, você vai comprando, você vai comprando, fica aquele guarda-roupa cheio e você continua sem roupa porque você não aprendeu a usar, tá? Então, aprender a usar as roupas é essencial, de verdade. E eu falo que é ensinamento para o resto da vida, né? Porque o resto da vida você vai estar usando roupas, você precisa usar roupas. Não é só para tampar o corpo, e sim para comunicar algo para as pessoas, para você mesmo se sentir segura ou não. E legal isso também, Gué, que você comentou, porque a mulher vai começar a olhar o guarda-roupa com outra visão. Ah, e tal peça eu só uso assim. Não, peraí, depois da consultoria eu vou começar a fazer umas combinações diferentes, inovar também nessas questões com as peças que ela já tem. Isso, o objetivo também, igual eu comentei, da economia não é só não gastar mais, mas aproveitar melhor do que você tem, usar de uma maneira diferente. Pode até usar aquela blusa toda semana, mas cada semana vai estar numa composição diferente, não ficar só, ah, essa roupa é só para sair, essa é só para trabalhar. Claro que tem a questão do dress code da empresa, com que ramo que você trabalha, mas dependendo se você consegue usar para trabalhar, então você vai fazer algo talvez mais prático, mais voltado para as qualidades do seu emprego, mas também a gente vai conseguir usar aquela blusa para sair, talvez algo mais elegante ou sexy, dependendo dos locais que ela frequenta. E que é no caso do teste de coloração, quero que você conte um pouquinho para a gente como que é esse teste, como que funciona, como que ele deve ser feito também, porque a mulherada já chega com certeza querendo já logo o teste, né? Sim, elas ficam muito ansiosas em relação às cores, sabe? E é o segundo encontro, e elas já querem fazer o primeiro e o segundo juntos, porque elas querem saber das cores. Realmente é algo, assim, muito louco, eu falo assim, né? Porque é algo diferente. Aproximar os tecidos do rosto faz toda a diferença, porque ela consegue ver as cores que favorecem ela, as cores que não favorecem, ela também aprende quais estampas que favorecem, então ela fica louca para saber se as cores que favorecem já estão dentro do armário e também não vai precisar tirar tudo aquilo que você tem no armário que não é da sua cartela. Eu ensino você a usar de uma forma estratégica para não te desfavorecer e as próximas compras você vai usando dentro da sua cartela. Então nessa etapa eu aproximo os tecidos, ela recebe uma cartela, nessa cartela tem as cores que favorecem ela e também não só cores de roupa, mas para acessórios, para maquiagem, para cabelo, tem as mexinhas de cabelo lá onde a gente já faz o teste lá no escritório mesmo, aproxima, então ela vai sair realmente completa tudo que envolva cores. E no caso depois ela recebe uma cartela também, para daí nas compras ela é mais assertiva também. Isso, ela já sai com aquela cartela, então ela vai aproximar quando for comprar maquiagem, que é algo que tem um valor agregado e que é tão triste quando a gente compra errado e fica lá parado, que você não consegue usar, né? Então já vem com cor de blush, de sombra, de base, de batom, cor de cabelo também, cor de acessórios, dourado, prata e também um leque de opções. Outra dúvida que a mulherada tem em relação à coloração é a questão, e se a cor que eu gosto não estiver na minha cartela? Gente, vai estar, tá? A questão é que muda a tonalidade. A Nubia já fez a coloração, então você sabe. Todo mundo, por exemplo, pode usar verde. Eu e a Nubia estamos de verde aqui hoje, mas cada uma dentro da sua cartela, tá? Então nós temos 12 cartelas, as 12 vão ter verde, por exemplo, o que vai mudar é a tonalidade. E ainda assim, se você ama um verde específico, claro, verde como exemplo aqui, né? Se você ama um verde específico e não está na sua cartela, também eu vou te ensinar estratégias de você usar sem te desfavorecer. E bacana esse negócio também que a gente fala do teste de coloração, porque assim, as mulheres às vezes ficam, ai, com esse medo, né, da cor que eu não gosto, enfim. Mas é muito difícil, porque a cor que você gosta tem um significado. Se você gosta, então você sabe que você se fica bem nela. E aquelas cores que você, ai, por exemplo, eu já não gosto muito do laranja, enfim. E no teste foi comprovado isso, que não me favorece, enfim. Então já tem essa separação, às vezes, esse olhar que você já tem, mas não muito técnico, que você fica um... Por que será, né? Isso mesmo, tem grandes chances da cor que você gosta estar. Porque o nosso olho, ele tende a identificar, mesmo sem entender de uma forma técnica, o que nos favorece. As roupas que você escolheu que estão dentro do seu armário. Ou você escolheu pela cor, pelo formato ou pelo tecido. Então, às vezes, vai ter cor que não te favorece lá dentro, mas que você escolheu e gosta daquelas roupas pelo tecido, pela modelagem que faz o seu estilo. Então, há grandes chances de ter a cor, a tonalidade ali que você gosta. Igual eu falei, e se não tiver, para tudo dá-se um jeito. Fica tranquila. O tempo inteiro, o objetivo é ampliar suas opções e não diminuir. E quer, agora para a gente finalizar, que você fala assim, porque é um processo muito de autoconhecimento. Para a pessoa ver o que se encaixa, o que fica bem nela. Até para a questão, ah, você quer uma busca, algo mais comunicativo nas suas roupas durante o trabalho, enfim. Então, para fazer esse processo, né? Porque muitas mulheres ficam, ah, com medo ou com receio. Acho que se veste bem, mas depois fica naquele receio, também naquele medo, né? Para quebrar isso. Isso. Eu falo que é para trazer essa autoestima e essa segurança, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. A gente sabe o quanto é difícil. Eu recebo muito no direct lá no Instagram, por exemplo. Fui convidada para ir no programa lá com a Núbia e tal. E aí, que roupa que eu uso? E, gente, a gente sabe como é difícil a gente ficar insegura. Como já é algo novo, por exemplo, você vai na TV, ou um convite especial, enfim. Alguma coisa que é especial, que você precisa estar bem vestido e você não saber o que você vai vestir. Ou ir de uma forma insegura. Trazendo mais insegurança ainda àquela experiência. Então, eu falo que não tem preço você estar se sentindo segura. Primeiramente, para você, para você se sentir segura, tanto profissionalmente, quanto na vida pessoal. E depois, para transmitir, consequentemente, essa segurança para quem está te vendo. Seja para o cliente, ou para as pessoas, enfim. Então, quer que eu te agradecer por essas dicas. Obrigada, viu? Quero que você faça o convite para, às vezes, as mulheres ficarem um pouquinho de dúvida, enfim. Estou com dúvida na questão de combinação de cores, enfim. O que for relacionado à moda, para eu te mandar uma mensagem lá no direct. Muito obrigada pelo convite. Quem tiver interesse em seguir mais as minhas dicas, ou saber mais do meu trabalho, pode estar acessando o meu Instagram. É o arroba QuedaLacosta. E sempre que tiver alguma dúvida, pode me chamar lá. E vamos trazer segurança e autoestima para essa mulherada. Quer brigar novamente por essa dica.